Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um lista 10 autosuper. Programa galera aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente. E pra você que não quer perder este programa agora, se inscreve agora no canal, porque temos 10 carros que valem menos do que o GNV que tem neles. Então assim, talvez seja a nossa última... Mano, eu queria saber quem é o filho da p*** que fez essa lista, velho. Talvez seja a nossa... Já dá o like se você gosta, mano, de carro com GNV. Talvez seja... Ou não gosta. Talvez seja a nossa última, o nosso último episódio com essa mesa, velho. Mas vamos lá, vai. Mano, eu já tô com vontade de bater e só de ler a primeira palavra do anúncio, velho. Partner. Partner, velho. O cara tá vendendo uma partner. Tá. Assim, qual que é a confiança que esse botijão aí me escolhe, velho? Nessa foto, vamos dizer que se você tivesse que comprar por essa foto, 8 mil. Não, nunca. Nunca, velho. Você botaria alguma coisa de ferro aí nessa caçamba pra fazer uma faisquinha? Não, é. Tipo, mano, olha essa partner, velho. Essa... Peugeot. Peugeot, partner. Velho, olha que lixo que tá esse carro, mano. O cara tá perdendo 8 mil. Você vê que ele não tá dando 8 mil reais pra você levar esse carro? Será que é 8 mil pra levar? Pô, eu não tinha pensado nisso, cara. É tipo... Pode ser, é verdade. Ele tá te dando 8 mil reais. Ele tá te dando 8 mil reais pra você levar esse problema embora. Dá uma perguntada aí pra ele no chat, pessoal. Se ele tá dando 8 mil pra levar. E se avista ou se ele paga parcelado. Com o que ele paga pra você levar a parte. Velho, a gente não sabe as fotos? Só pra ver se pelo menos o resto do ano salva, velho. Não, só tem isso, velho. Volta aqui. Eu não tenho uma foto decente. Boas fotos, hein? Parabéns. Boas fotos. Não, realmente, velho. Colocar por esse preço e tirar essas merda de fotos, você não quer vender, né? Desgraçado. Beleza, velho. Ok. Vamos lá, velho. Próximo. Ó, aí, veraneio ano 80, velho. Veraneio ano 80, velho. Aí a gente parou no ano 80, desgraçado. Porra. Tem 40 anos, velho. Tem 40 anos. Mano. Velho, é uma veraneio. O cara estragou, velho, a veraneio aqui. Olha, eu... Eu não sei, velho. O cara tá pedindo 17 mil reais, velho. Você olhando pra esse motor aqui, ó, parece que ele funciona? Não. Não parece que funciona, velho. Nossa, velho, é um kit gás no carburado, velho. Mano, olha isso, velho. Tudo... Olha só a foto, mano, do bagulho lá dentro, mano, do cilindro que vai matar as crianças. 17 mil reais, velho. 17 mil reais. 17 mil reais, velho. Eu fico pensando, o brasileiro é... Olha isso, mano. Ai, que bosta, mano. Que lixo, mano. Não quero mais gravar esse listado. Eu vou embora, mano. Não é gordo. Vem gravar ainda, mano, velho. Vamos lá, olha isso, mano. Em terceiro lugar, aqui. O carro é legal, velho. Tem esse carro legal. Santanás. Santanás. 2.0 GNS, velho. 157 mil reais. Se for duas portas, eu vou ter que... Ah, pelo menos é quatro horas. Se for duas portas... Parece que tá ok na foto, mas... Já dá pra ver o desalinhamento da tampa. Então não tá tão ok, né? Aqui deve ser o cilindro que tá ali. Olha lá. Olha lá. Fala aí, olha lá. Tá bonito, velho. Tá limpo. Tá limpo. Mano, o cara, pelo menos, ele se meteu um engate pra se bater e não explodirem o cilindro lá na traseira. E tá limpo, velho. Pelo menos o carro tá limpo. Pode falar o que quiser, mas tá limpo. Não tem aquelas marcas de guerra do botijão. Mano, Santana, desse é da hora, velho. Não pode pôr gás num carro desse, velho. É carro da hora. E é do Rio de Janeiro, hein? É verdade. Não é do Rio de Janeiro você, velho. Merece aqui uma. Toma. Paca, velho. Eu, porra. Você que não é do Rio de Janeiro, velho. Que fica pondo um gás num carro. Não precisava, velho. Ah, não. Olha o golfão, mano. Golfão GNV, velho. Olha, os caras tão tampando a placa. É o segundo anúncio que eu vejo aqui. O risco amarelo aqui, ó, laranja. Menos mal. Olha lá. Menos mal. Mano, é 11 também, velho. Para, velho. Para. Eu nem cheguei na foto do cilindro ainda, mano. Olha só, vamos ver aqui. Tem que ter um bagulho estranho aqui, ó. O que é isso? Não, é o falante na porta que tá sem o acabamento aqui, velho. Bom. Tá aí a botija. Mano, você não precisa disso, meu irmão. Daí dá 10 mil no carro, velho. Ó, GNV requalificado até 2026. Super econômico, não tem IPVA, velho. Como que você vai ter um bagulho de GNV que é requalificado, velho? Eu não acredito nem no zero. Eu prefiro não emitir opiniões, velho. É, irmão, você quer ver um Golf que a gente montou aqui? O Golf, o Golf, velho, é um Golf com a frente de Jetta, velho. Nada de GNV. Mano, carro louco, perfeito, com um FuelTech e tudo mais. Clica aqui, assiste esse projeto único que a gente fez aqui na Autosuper. É um GTI quatro portas. É um GTI quatro portas, velho. Era um Golf, velho. Olha lá, CNIC, velho. Mano, o cara compra um carro merda. Pera aí. Velho. Nossa, tinha um carrinho enfiado lá dentro. Tinha? Tinha o carrinho. Ah, ressuscitamos. Velho, o cara compra um carro merda, que CNIC é o carro que eu mais vejo quebrado subindo a serra. Sim. É o recorde. Velho, se você não viajou pra praia e não viu uma CNIC quebrada, você nunca foi pra praia. Mas isso aí não foi no verão de 2008 que você tá falando, né? Não, é. Porque hoje em dia no verão de 2008, 2020, não existe. Não tem mais. Nunca mais vi uma CNIC andando. Tem uma CNIC no meu prédio, abandonada. Tem? Eu vou chamar os abandonados, o BR. Tira umas fotos, manda pra eles. Eu vou fazer isso. Um abraço pessoal do abandonados, o BR. Bom, mano, tá aqui. Olha o tamanho do botijão que o cara colocou. Velho, lixo, lixo. Mano, não gosto de CNIC. Olha, ainda batida. Ah, velho. Tu quase tá pedindo cinco e meio, velho. Não, não, não. Pera aí. Vai com a mesa, velho. Pera aí. Soltinha lá, velho. Mano, tá pedindo cinco e meio nesse monte de lixo. Não dá, velho. Esse deve ser o cara que tá pagando também, cinco e meio, pra você levar o bagulho. É pouco, eu não pego. Por cinco e meio, eu não vou pro carro. Eu não vou. Se me der cinco e meio pra ir buscar esse carro, eu não vou. Não, velho. Tá errado, velho. Certo? Se o dono me der. Tá errado, isso aí tá errado. Velho, em sexto lugar aqui, Jeep motor 5.2 V8 4x4 automático. Ele acabou com o motor V8, velho. Ele acabou com o V8. Boas fotos. Olha a foto. Pera aí. Pera aí. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pera aí, pô. Aí, show. Vamos ver as fotos aqui, ó. Pera aí, tem que clicar aqui, ó. Tem que clicar. Tem que clicar. Ah, caramba, não foi. Oi. Aí. Tem que virar aqui. Pera aí. Mano, deu até bug aqui no bagulho, ó. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Aqui também. Aqui a gente tinha que virar pontuação. O interior mudou. Olha lá. Tá bonito o carro, velho. Tá bonito o carro, velho. Olha a latinha de cerveja, velho, dentro do carro, mano. Você é um desgraçado filho da... Que, meu, além de destruir uma joia dessa aqui, tá bebendo no volante! Velho, e nem viu as fotos. Você viu o seu anúncio? Você chegou a pelo menos ver o anúncio que você fez, velho? Não, não viu, né, velho? Porque você não sabe trocar as fotos, né, brother? Bom, enfim, velho. Não queira saber quanto custa a retífica desse motor lá na Retífico Projeto, tá? É... Mais do que você pode pagar! É, velho, não vai dar. Agora você, que quer comprar um negócio bom, bonito e barato aqui, ó. Se liga, vai sair aqui, ó, do buraco das verdades aqui, ó. Se liga. Boxcar Club, R$49,90 por mês pra você receber. Ó, estamos usando camisetas que vêm no Boxcar Club hoje, ó. Estamos usando. E, cara, a gente usa no dia a dia, vem várias coisas legais, cheirinho. Não vem gás. Não vem kit gás. Não vem kit gás. Como que é os bagulhos que vêm? Vem cheirinho. Aquele SW3 da... É, tipo o desengripante, vem o bretinho, vem o bretinho. Vem várias coisas legais aqui. R$49,90 pra você correr aqui na descrição. É uma caixa surpresa todo mês. Meus filhos adoram, porque eles pegam todos os adesivos e os brindes que vêm voltando aqui para o Boxcar Club. Muito bem, vamos lá. Galera, aqui tem várias coisas estranhas que saem daqui dessa mesa, inclusive isso aqui, ó. Caramba, cara. Que mal educadão você. Pra você que põe GNV no carro. Bom, agora foi o completo, velho. Esse eu já tenho coragem de comprar, velho. Não, você é um bike. Eu tenho coragem, eu tenho coragem, eu tenho coragem. Por esse preço, velho, eu já começo a comprar. Mano, eu vou bater com o taco em você. Eu já, velho, eu quero resgatar, eu já quero resgatar isso aí, pela sua primeira foto. Vamos ver. Bom, a gente tá falando de um Tempra 95. Não quero mais. Já não quero mais. Não, tá faltando a frente inteira do carro. Não quero mais. Velho, tudo bem, o motor tá ali com gás, mano. Olha isso. Quanto tempo esse carro tá parado? Olha o pó aqui. Não, esquece, velho. Não quero mais. Mano, o carro tá bom, velho. Olha isso. O painel também. GNV, mano. Sério. Por quê? Porque o carro tem 550 de dívida, foi batido na ponte, direito, frente, conserto em média de 800 reais fora a peça. Velho, 800 reais pra consertar isso aqui? É o Martin, velho. O Martin cobra isso, ele vai pintar de canetinha e vai desenhar a sua cara de palhaço na frente do carro, velho. Sério, mano. Não na boa, brasileira não, lixo. Motor foi feito, cabeçote, tem dois meses. Gasolina e GNV no documento, velho. Ninguém quer essa merda batida. Eita, cê, tá fiado. Ninguém quer essa merda batida. Eita, cê, tá fiado. Batida. Eita, cê, tá fiado. Ó, para, velho. Vai acabar aqui o negócio. Você que pôs o bagulho ali, ó. Você que pôs essa merda aqui, ó. Foi ele. Massa do cacete. Ó, o dono de, o dono de, é, de Fiat Tempa coloca essas capinhas no bagulho aí também. E o dono de KID também. Velho. É, do nosso brother. Um abraço pro nosso brother, meu amor. Da hora o vídeo com você, mano. Te amo. Ó, sério, na boa. Eu tomei um susto. Mas eu juro que eu pensei que o anúncio era do carro que tava em cima da... Por 50 mil, né, mano? Nossa, 50? Ah, velho. Tá de brincadeira, brother. Ah, não, velho. Toma. É, velho. Não, pera aí, velho. Mas sério, velho. Sério, isso aí, ó. Tá errado isso aí, velho. Tá errado isso aí, velho. Tá errado isso aí, velho. Tá errado. Mano, sério, os juros, 50 mil reais num guincho A10, velho. Pera aí, deixa eu... Cheio de GNV, mano. Vou fazer o pézinho da mesa aqui, velho. Velho, é o pé da mesa isso aqui, vocês não têm ideia. Esse é o pézinho da mesa. Não, não vamos quebrar o pé da mesa. Olha que coisa boa que tem na mesa. Ótimo. Velho, sério, mano. Álcool, gás, álcool e gás, velho. Mano, um A10, mano. Isso aqui é um guincho velho, mano. Tudo bem, eu sei que a galera vai... Vai falar que, mano, é um tanque de guerra, que não sei o quê, blá blá blá. Mano, isso aqui é roubado, velho. Se você deixar cinco minutos na rua, você vai perder 50 mil reais e não vai ter seguro disso aqui por 50 mil reais. Não vai. Velho, nem a SRO Seguros, que faz qualquer seguro que você precisar, velho, ele vai conseguir fazer um seguro pra esse negócio aqui. Pra todos os outros, vai aqui na SRO que tá na descrição, procura eles que eles fazem. Ah, se bem que, velho, agora eu tô vendo um negócio. Por 50 mil não dá, velho. Não, 50 mil não dá, mas essa plataforma é cara, velho. Agora eu acabei de ver. A plataforma é cara. Mano, eles roubam isso aqui, velho. É, então. Vou roubar. É, hidráulica. Ela que baixa bonitinha e tudo mais, velho. Mano, esquece. É, velho, o cara montou isso no negócio... Ah, não. Não, não, não. O cara me compra um uptake 2015. Eu vou ver se é verdade, porque eu não tô... Ah, é verdade. Pelo... Mano, como que compra um uptake 3 cilindros? Mano, não dá. Velho, o uptake não tem capacidade pra queimar o gás, velho. Não, velho. Pô, sério, velho. Sério! Um fogão tem no mínimo 4 bocas! Um uptake 3! Véio, sério. Véio, páa, 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 páa. Eu não aguento mais! Isso aqui eu vou embora! Mano, acaba essa porra! Não dá pra gravar os bolsas, dá licença! Mano, olha o que ele fez, ele arregaçou o meu joelho aqui! Acabou a lista até? Não, velho! O computador tá no chão! Quantos carros? Sei lá, velho! Falta um, mano! Bom, eu vou acabar! Mano, olha o que ele fez, ele chavou o meu joelho aqui, num nível pesadíssimo! Bem, se você quer assistir 10 carros de malandro pra você comprar agora, clica aqui em cima! Vídeos e spoilers pra mim aqui embaixo! Fica aqui na bolinha, se inscreve no canal! Corre aqui e ajuda a gente a comprar uma mesa nova! Tchau, beijo! Finalizando! Tchau, beijo!